Ladrões armados praticaram roubo nesta residência localizada na rua Pioneiro Alberto Biazon, no Jardim Tabaitê. Pelas informações, os assaltantes abordaram um proprietário de 56 anos no portão da sua própria casa. A vítima foi obrigada a entrar junto com os bandidos. Um jovem de 24 anos que também estava na frente do portão, foi colocado dentro do quarto. Na fuga, os elementos levaram perfumes, celulares, documentos pessoais, tênis e esse automóvel, veículo Astra Preto, que foi encontrado pela Polícia Militar de Mandaguari, abandonado na rodovia. A dona da casa que estava viajando, fala do susto que o marido passou. Começaram a gritar lá no fundo, porque meu filho não estava em casa, nem minha nora. Aí uma vizinha do fundo que ouviu, né, e mandou o filho dela, aí ele pediu que o filho viesse, falou que a porta do fundo está aberta. Inclusive, essa porta aqui da frente foi trancada e eles levaram a chave. Ele fala que os ladrões não são daqui, que são de São Paulo. Porque os daqui a gente está acostumado a ver, eu acho que é profissional mesmo. Estão com uma arma, inclusive, bateram na cabeça do meu marido, porque eles queriam a chave do Golf. Ele falou, eu não tenho o Golf, o que eu tenho é a moto e o Fusca. Está ali a chave, se vocês quiserem levar, inclusive o Fusca está sem gasolina. Inclusive, ele falou, a minha sorte é que eu não recebi o pagamento na sexta-feira, senão tinha ido o pagamento também. O que ele tinha era R$ 25,00 dentro da carteira e o rapaz do Astra tinha R$ 50,00. O oficial do 4º Batalhão, Tenente Alexandre Gomes, fala deste roubo que ocorreu no Jardim Tabaitê, em Maringá. Eles aproveitaram da chegada de alguns moradores e, já sabendo previamente que ali seria a residência deles, obrigaram eles a adentrarem na residência e cometeram o roubo. Provavelmente subjulgaram a família em algum cômodo da residência, ficaram algum tempo, levaram objetos e o veículo da família. Sempre que a população puder participar, é muito bem-vindo, através do 190 ou do 181, na arco-denúncia, para que a gente possa chegar mais rápido até os criminosos, efetuar a prisão e a recuperação do que foi roubado. Legenda Adriana Zanotto